a radiação eletromagnética. Eu mesmo não conheço. Por isso que eu já imaginava como não é a área específica, mas para deixar essa pergunta para uma eventual resposta dos palestrantes que já falaram ou dos futuros palestrantes. Agradeço, então, ao doutor Carlos Alberto Matar, Daniel. Passo a palavra à doutora Cláudia Lima Marques, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais, mestre, doutor e professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que falará pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, também por 15 minutos. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, digníssimo senhor representante do Ministério Público, doutor Mário Guizzi, excelentíssima senhora secretária dessa audiência, doutor Carmen de Souza, senhoras e senhores. Com grande prazer, que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, criado em 1987, que é uma associação de consumidores sem fins lucrativos, independente de governos, empresas ou partidos, representando a sociedade civil, que agora se debate sobre o Brasil do futuro, vem a esta digníssima audiência pública prestar sua solidariedade e algumas informações a pedido da Associação de Moradores do bairro Cite Goaçaba, de São Paulo. A missão do IDEC é promover a conscientização, a defesa dos direitos do consumidor e a ética na produção, na distribuição de produtos e serviços de consumo no mercado brasileiro, melhorando assim as condições de vida de toda a população do Brasil. O tema que nos traz aqui são os aspectos nocivos e o nexo causal do campo magnético e do campo eletromagnético em relação à população. Trago aqui uma foto atual das linhas de transmissão de energia elétrica do bairro Cite Boaçaba e Alto Pinheiros. considerou o IDEC que este é um leading case sobre o futuro do Brasil. O artigo 5º, inciso 32, traz o mandamento que o Estado juiz, o Estado legislador, mas o Estado executivo, promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O consumidor simbolizando o homem econômico do século XXI. O Código de Defesa do Consumidor, mandado fazer pelo artigo 48 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, em seu artigo 55, já forma esta união entre o direito do consumidor e o direito ambiental, afirmando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, a distribuição de produtos e serviços no interesse da preservação, da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor. Esta é a vista geral da Rua Arauto. A produção e transmissão de energia elétrica no bairro Sítio Boaçava, de Pinheiros, traz à baila um outro tema, que é muito caro ao IDEC. O IDEC, na sua primeira ação judicial, em 1988, final de 87, 88, já discutia a coibição de uso de um hormônio cancerígeno aplicado na engorda do gado, o Dietilestibestrol 10, já proibido no Brasil desde 87, mas que continuava a ser utilizado. O IDEC participou da luta Brasil Livre de Transgênicos, da vitória sobre a informação em relação à rastreabilidade e à produção de alimentos transgênicos com organismos geneticamente modificados, com organismos vivos modificados e outros, assim como faz constantemente testes de produtos, medicamentos, coopera com a Anvisa e outras agências para o recall, suspensão de fabricação, distribuição e produtos e serviços considerados perigosos à população. cumprindo, assim, com a Agenda 21 e os demais objetivos, hoje, inclusive, na luta pelo combate aos resíduos sólidos e à logística reversa, para que os consumidores não sejam sempre considerados os onerados ou vítimas dos danos e acidentes de consumo no país e ainda os responsáveis por identificar os riscos próximos próximos às suas residências e próximos e contidos nos serviços públicos, produtos e serviços que são colocados à sua disposição. O direito à informação é um direito básico do consumidor. Participou também o IDEC em lutas sobre a segurança alimentar, agrotóxicos, sustentabilidade e contaminação por torres de celulares. Nesse sentido, é um prazer participar deste leading case que também toca o direito à cidade, novo direito fundamental, assim como o direito ao meio ambiente seguro e o direito do consumidor. Esse diálogo entre direitos humanos vai formar o Brasil do futuro, vai formar o mercado de consumo do futuro. Consumo sustentável é a nossa meta que inclui produção, medidas de prevenção e informação ambiental. aqui uma outra foto da região que nos foi fornecida pela sociedade, uma antena de televisão instalada no mesmo nível da linha. Portanto, dois bens jurídicos aqui estão não em conflito, mas pedindo a proteção do guardião da Constituição brasileira, desse sistema de valores que o constituinte forneceu, brindou à sociedade de consumo brasileira. Saúde e qualidade no acesso aos serviços essenciais. O sistema de valores constitucionais, VetSystem, do professor Alexi, indica justamente esse diálogo entre as fontes para a prevenção dos danos em direito do consumidor, para o conhecimento e informação dos danos, mas também para a precaução no direito ambiental e no direito à cidade. O artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor bem indica esse diálogo, afirmando, os direitos previstos nesse Código de Defesa do Consumidor não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais que o Brasil seja signatário, nem mesmo ratificadas, da legislação interna ou dinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, incluindo o Ministério da Saúde, bem como que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Também no Código de Defesa do Consumidor encontramos esse diálogo entre o direito ambiental e o direito do consumidor. O artigo 51 considera abuso justamente aquelas cláusulas e os contratos que levam a infringir ou possibilitem a violação das normas ambientais. Esse mandamento constitucional de proteção do consumidor pode ser entendido como um instrumento que legitima as medidas de intervenção estatal do judiciário, do executivo, do legislativo, como foi mencionado antes, que são necessárias à proteção prevista na lei. No leading case da ADIM 2591, conhecida como ADIM dos bancos, a qual o IDEC teve o prazer de participar, o eminente ministro Celso de Mello e seu voto afirma a proteção ao consumidor e a defesa da integridade de seus direitos representam compromissos inderrogáveis que o Estado brasileiro conscientemente assumiu no plano de nosso ordenamento constitucional. O relevo indiscutível desse compromisso estatal, considerada a recusável importância jurídica, econômica e política e social de que se revestem os direitos do consumidor. Tanto mais se acentua quanto se tem presente que a Assembleia Nacional, em caráter absolutamente inovador, elevou a defesa do consumidor à posição eminente de direito fundamental, artigo 5º, inciso 32, atribuindo-lhe ainda a condição de princípio estruturador e conformador da própria ordem econômica, artigo 170. Na realidade, a proteção estatal do consumidor, quer seja qualificada como um direito fundamental positivado no próprio texto, quer seja compreendida como diretriz conformadora da formulação e execução das políticas públicas, bem assim do exercício das atividades econômicas em geral, assim o direito virgo, assume em última análise a condição de meio instrumental destinado a neutralizar o abuso do poder econômico praticado em detrimento das pessoas. Aqui mais uma foto da proximidade entre estas linhas de transmissão a teórica faixa de segurança e os prédios. Esta linha iniciou em 1941, mas em 2004 ela foi totalmente remodelada, totalmente reconstruída e aumentado o seu poder de emanação de radiação. O direito do consumidor pode ajudar nesse caso porque se trata de prestação de serviço público. o artigo segundo foca o destinatário final ao assegurar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a esta relação. Mas dois outros artigos expandem esta ideia com a equiparação de outras pessoas à figura de consumidor. Consumidor equiparado é a coletividade que intervém nesta relação e principalmente em se tratando de atentado ou acidentes de consumo ou fato do serviço essencial todas as vítimas do evento. Entre os seus direitos básicos estão não só a proteção da vida, saúde e segurança desses riscos mas também a informação sobre esses riscos a efetiva prevenção o enterramento ou o aumento destas torres tanto em danos individuais como danos morais patrimoniais coletivos e difusos assim o acesso à justiça a presença do Estado nesse mercado seja pelo órgão regulador seja pelo judiciário se o órgão regulador se ausenta e principalmente a facilitação da defesa de seus direitos inclusive com a inversão do ônus da prova trata-se de uma pequena associação de moradores desse bairro contra todo o setor energético e vemos pelo número de amigos curis do setor energético nesse caso é verossímil essa alegação e quando for hipossuficiente como no caso pode haver pelas regras ordinárias de experiência esta magnânime decisão justamente não só de recomeçar este momento probatório na repercussão geral mas de inverter o ônus da prova e sem dúvida há o direito do consumidor a adequada e eficaz prestação de serviços públicos o artigo 14 traz a responsabilidade objetiva sem culpa pelo risco criado cuius comodum eius periculum isto é aquele que cria o risco por ele pagará e o dever de segurança está no artigo 22 expressamente para as concessionárias consumo seguro e sustentável defende o IDEC associado a esta belíssima iniciativa da associação dos moradores quanto a radiação eletromagnética doutor Martin Blanc que aqui estará dividiu-os entre riscos visíveis e riscos invisíveis já mencionada a leucemia infantil e todos os outros doenças relacionadas esta radiação eletromagnética e magnética chama também o diálogo com o direito ambiental e o princípio da precaução trouxe aqui alguns tratados e declarações algumas realizadas inclusive no Brasil que trazem desse diálogo que está no artigo 170 da constituição limitando a livre iniciativa das concessionárias justamente a segurança da população em especial ao respeito dos direitos do consumidor a radiação eletromagnética traz também o problema da licitação ambiental outra norma que pode ser utilizada para beneficiar os consumidores da região e no caso de todo o país o nosso artigo constitucional 225 é sábio justamente a exigir para a instalação dessas obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente e este licenciamento ambiental em 2004 quando foi retirada a liminar concedida pelo tribunal o egrégio do tribunal de justiça de São Paulo a construção foi muito rápida justamente não havendo tempo para esse estudo detalhado aqui algum exemplo fornecido sobre outros países em que a diferença é impressionante 219 vezes menor é o nível norte-americano na Holanda 208 vezes menor Suíça Austrália Itália e por fim as considerações finais trata-se de serviço público essencial muito importante para construir o Brasil do futuro que deve respeitar os seus cidadãos deve respeitar as relações de consumo o investimento que a população fez para poder justamente habitar a cidade de São Paulo esse serviço essencial deve ser prestado com qualidade e segurança respeito ao direito à informação dos consumidores pelo menos incluindo os riscos e quais foram as medidas preventivas de enterramento hoje já há um bom resultado deste leading case é que não se constroem mais tantas linhas como a que vimos nas fotos mas já se faz o enterramento dessas linhas como se faz no primeiro mundo e medidas preventivas em diálogo com as regras do direito ambiental e das cidades aqui é muito importante a inversão do anos da prova para igualar em armas os dois que no momento parecem em conflito mas na verdade devem estar unidos o respeito ao direito dos consumidores inclui o direito à saúde e ao meio ambiente é sem dúvida um efeito distributivo do direito do consumidor inclui o custo inclui o investimento inclui a construção desse Brasil do futuro com uma sociedade de risco mas de consumo desenvolvida o acórdão recorrido foi uma decisão acertada na opinião do IDEC em aplicar o pagão mais seguro para a exposição à radiação aplicando inclusive não só a prevenção mas o princípio da precaução em diálogo com o código de defesa do consumidor a energia elétrica deve ser produzida sem defeito sem defeito de produção serviços não estamos tão acostumados com essa terminologia mas os serviços são a riqueza do século XXI sem defeito de produção sem defeito de distribuição sem defeito de transmissão e fornecida com qualidade de segurança aos consumidores e à coletividade respeitando o direito à saúde e o consumo sustentável o limite de emissão de radiação eletromagnética imposto pelo respeitável acordo na nossa opinião deve ser mentido e confiamos na sabedoria do guardião maior da constituição doutor Mário tem alguma boa segunda também não tem agradeço a doutora Cláudia Lima Marques e chamo do guardião